Acabou a folga, movimento nas estradas é grande na região, diminui o número de acidentes, mas aumento de motoristas embriagados. Uma pessoa morre, outra fica ferida em assalto em São José dos Campos. Avião fabricado pela Embraer cai na Indonésia e mata três pessoas. História preservada. O trabalho de João Rural, para manter viva a cultura caipira, vira acervo público na internet. Agora, no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. Apesar do grande movimento, a volta para casa pela Tamoios é hoje tranquila. Outra boa notícia é a redução do número de acidentes nas estradas estaduais, mais de 50%. Mas nem todos se comportaram bem ao volante. Até o momento, o número de motoristas dirigindo alcoolizados é maior do que no ano passado. As fantasias deram lugar ao traje confortável para a viagem. O carnaval acabou e para muita gente, a quarta-feira de cinzas, foi dia de enfrentar a estrada. Da 1.270 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Ubatuba. Então a viagem vai ser longa. Mais ou menos 16, 15 horas de viagem, né? Se o corpo aguentar. Nesta manhã, fluxo intenso na Tamoios. A concessionária faz operação subida e prevê que neste retorno do feriado, mais de 125 mil veículos passem por aqui até o final do dia. Muitos turistas até tentaram voltar ontem. Mas o congestionamento de mais de 10 quilômetros na subida da serra, causado pelo tombamento de um caminhão de lixo, fez motoristas mudarem de ideia. As pistas foram liberadas na noite de terça-feira. Pretendíamos até estar vindo ontem no final do dia, só que devido ao grande volume do congestionamento, nós optamos por estar saindo agora de madrugada. Foi uma boa opção? Foi uma excelente opção. A estrada estava completamente tranquila nesse horário. Nós não tivemos grandes problemas. Na Oswaldo Cruz, movimento abaixo do esperado. A rodovia foi usada ontem como alternativa no retorno do litoral. Durante o feriado, concentrou também os veículos dos Folhões, que comemoraram o Carnaval ao som das Marchinhas, em São Luís do Paraitinga. Até o fim do dia, 21 mil veículos devem passar por aqui. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, a expectativa é de que passem pela Praça de Pedágio, de Itacoaquecetuba, em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Rio de Janeiro, cerca de 300 mil veículos. O maior movimento é esperado agora à tarde, entre as duas e às seis horas. Na rodovia Presidente Dutra, trânsito mais carregado até o começo da tarde. Em direção a São Paulo, a média é de 8.600 veículos por hora. No sentido oposto, para o Rio de Janeiro, a expectativa é de 5.100 veículos por hora. Aqueles que escolheram um carnaval mais calmo nas cidades da Serra da Mantiqueira, encontraram o tráfego tranquilo na Floriano Rodrigues Pinheiro. A previsão é de 33 mil veículos na rodovia até o final do dia. Vale lembrar que essa quarta-feira exige paciência ao volante e respeito às normas de trânsito, para garantir um retorno seguro. Ao longo deste feriado, foram registrados 29 acidentes nas rodovias estaduais e uma morte. Uma redução de quase 62% em relação ao ano passado. Um acidente com vítima fatal, infelizmente, uma moto, que era produto de furto ou roubo, vai ser esclarecida no inquérito policial ainda. E o que teve na SP 153, aquele Galagoinha, a estrada de Cunha. Um acidente com sete vítimas, dois carros se envolveram no acidente. Neste ano, o que chamou a atenção foi o número de motoristas embriagados. Em um único dia de carnaval, a polícia registrou quase 50 casos. A polícia rodoviária estadual ainda não fechou um balanço sobre a operação, mas já sabe que o problema aumentou neste ano. Já que em 2015, nos cinco dias de carnaval, foram 92 casos. A questão da embriaguez chamou bastante atenção. Nós não temos nos fechados ainda, mas foi bem maior que o ano passado, né? Tendo em conta a fiscalização bem intensa nessa questão de embriaguez ao volante. São pontos graves na carteira dele, sete pontos. A multa é quase 2 mil reais, ele vai ter a habilitação suspensa por um tempo. Então, ele não está acreditando ainda que a fiscalização é intensa e que as consequências são pesadas para ele. E na balsa, o movimento também é grande. A espera está sendo de cerca de uma hora em Ilha Bela. E para embarcar em São Sebastião, a demora está sendo de meia hora. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante o assalto na madrugada no Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos. Segundo a polícia, três homens invadiram uma casa e atiraram contra os moradores, dois irmãos. Os bandidos fugiram, houve perseguição e troca de tiros com a PM. Um dos criminosos foi baleado, socorrido e preso. E os bombeiros tentam localizar um menino de 14 anos que desapareceu ontem no Rio Paraíba do Sul, em Jacareí. Ele nadava com amigos e não foi mais visto no Jardim do Vale. As buscas contam com mergulhadores e bote. Um avião militar fabricado pela Embraer caiu nesta madrugada na Indonésia. Três pessoas morreram, dois militares e uma mulher, que estava na casa, atingida pela aeronave. O modelo A-29 Super Tucano fazia um voo treino pela Força Aérea da Indonésia. As causas vão ser investigadas. A Embraer informou que está à disposição das autoridades aeronáuticas para cooperar com esclarecimentos. A seguir, moradores de Itaubaté reclamam também que a água das torneiras está escura. Em Pinda, o abastecimento começou a ser normalizado hoje. Agora, uma hora, um minuto. A gente não demora. A gente não demora. A gente não demora. Obrigado.